A gente tem o meu, o que é isso? O que é isso? Nente! 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 Calma! Tá muito alto, meu! Nossa senhora! Direito de português pelo Dr. G. Nós não estamos pegando o microfone, mas temos a câmera feita em nosso lado. Por favor, continue abaixo das paredes. Bom, nós não vamos abrir a porta. Comece a caminhar. Quem mais seria? Bem-vindo a um vídeo. Estou muito tempo sem gravar. Vou gravar esse joguinho de SCP. Não lembro mais o nome do jogo. Vou botar na descrição caso queiram jogar. Nosso objetivo é descer as escadas e se fuder. Quem desce as escadas e não espere se fuder. Caraca! Está configuradinho? Está configuradinho? Está configuradinho. Sem mais enrolação e... Vamos descendo, né? Ainda dá tanto medo assim, pô. É escuro pra um caralho. Podia ter me dado uma lanterna, né? Então... O que você fez? Como você conseguiu pôr o G enough para você chegar aqui? Ai que velho, deixa eu abaixar o som, cara. Amoram... 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 Pelo que eu sei tem SCP que eu não posso olhar e tem SCP que eu não posso olhar. Tem SP que eu não posso olhar. Resumindo... Estava estranho. Estava preto. Em volta. Resumindo, eu não posso olhar pra ninguém, mano. É assim... É esse o jogo. Se eu ver, eu me finjo de morto. E nosso objetivo é chegar o mais longe possível. Com certeza eu não vou zerar, porque... Você joga uma desgraça. Cara, eu tô... Eu tô apreensivo, velho. 24. Tu vem de quê? Haha. Nada. 30. Já o número do demônio. Número do demônio. Peguei minha câmera até escura pra porra, porque eu esqueci de desligar minha luz. Quer dizer, não dá pra jogar jogo de terror com uma luz na cara, né? Além do monitor. 37. Nosso objetivo é chegar até o 100. Quem acredita? Até o 100. Até o 100, mano. Eu já tô feliz. Se eu chegar no 150, tô me devendo 5 mil reais. Se eu chegar aí... Eu vou dar a bunda. Tô brincando, gente. E aí? Não tem bicho, não? Caralho. Que facinho, mano. Eu pensei que o jogo ia ser um pouquinho mais difícil. Tipo, que é... Ter bicho pra caralho. O jogo ia ser um... Tipo, complicado. Tá bem de boa. 53? Eu não tô enxergando. 54. Ah, que facinho. Grava mais. É, vamos ter que jogar outro jogo, gente. É, deixa nos comentários que jogo vocês vão querer de terror pra mim jogar. Porque esse jogo aqui já... Já foi de base. Aqui. Daqui a pouco eu vou zerar. Quem tá respirando? Respirando meu pau aqui. Vem. E aí, seu cuzão. Respira aqui. Respira. Vou te dar um inalador, seu merdinha. Vem cá pegar um inalador. Tô brincando, tá? Não vou te dar nada não. Nem tenho. Mas respira mais baixo aí, pô. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nem fez som, mano O que é isso? Lago Gente, tá lagando Isso vai ser o último que você ouve para mim Tá lagando Oh Na frente da escada? Seu merda, seu boiolinha 88 88, foda-se Ele faz um barulhinho quando ele some É só isso? Nem dá medo Tipo Eu tô ligado que tem um bicho atrás de mim Eu tô ligado Tipo, eu sei Ah, mas tipo Toda hora Tipo, desci três escadas Ele vem Que tal Que tal me dar a bunda? Tu só tem um rosto, né? Então dá uma mamada mesmo Eu me Eu me contento com o que tem Eu gosto de me contentar com o que tem, pô Pode respirar Sou eu respirando? Dá-me um crack aí, pô Oh, tá ficando muito escuro Hum Acabei Ah, desci Tipo, não sei quantas escadas Mas ele não apareceu Mais de três Eu presumo Presunto? Cento e treze Ó, gente Já consegui meu meta Ai, ai Agora eu não vou ter que mais dar a bunda É isso Não que eu tava, tipo Botando em consideração Aquela Aquela aposta, tá? Ai Ai Tô ficando apreensivo, véi Mano, dá um nervoso, véi Posso morrer a qualquer momento Tá fecho preto? Vou descer A quantidade de escadas é que eu descer Agora é só descer Eu sei como é que zera, mano Eu tenho que achar um bicho Que, tipo, tem corpo E não tem rosto Olha só Que coincidência Pô, não tô vendo porra, né, mano? Alguém tá vendo? Se alguém tá vendo Esse não sou eu Pô, tem algum bicho atrás de mim Eu ouvi um barulho Ah, foda-se, né? Ele vai comer minha bunda? Se eu não estiver vendo Então eu não Então eu não vou estar sentindo Se os olhos não vê Eu ou o pau não sente Digo Ai, velho, tem mesmo Ai, velho, eu não vou olhar pra trás Ai, tem alguma coisa atrás de mim Cara, tem realmente Tipo, tinha realmente Foda-se que tem algum bagulho atrás de mim Ai, caralho Filha da puta Como assim? O que apareceu ali? Por que o Matelo ficou teando? Por que o Matelo ficou teando? Pô, tá escuro pra porra, mano Eu não tô vendo mais nada Sai, porra Sai, caralho Sai Mas ela foi chegando Tem algum bagulho atrás de mim Será que ele vem descendo? Não, claro, né? Porra Descendo vai, né? Porra Verdade Alguém viu o bagulho que eu tô? Eu não vi Foda-se Eu vou continuar descendo Cara, e essa é a minha primeira gravação, tá? Tipo Tô indo muito bem Sei que eu teria que rejogar Alguma coisa que eu tô com a minha shoulder Shoulder é o quê? Bunda, velho Ih, rapaz Eu deixo, tá bom Pode tocar, mano Tá vendo a minha cara Antes na bunda Do que na Na boca, né? Alguma coisa Tá respirando Atrás de mim Caralho A respiração da Sarrada Tá aí Eu não Não quero Não quero Kimetsu Não quero Anime Não quero mais Kimetsu Só se for a deck Não, a deck não, mano Oh Oh Pode sair, por favor Pode sair? Obrigado Em que bagulho eu tô 174 Mais longe do que eu imaginei O quê? O que eu falei? Cala a boca Vocês ouviram? Ele falou alguma coisa assim Eu não vou olhar pra trás, tipo Eu tô bem suave Não olhando pra trás Ih, how you, you O quê? Caralho I feel cold Tá cold mesmo Pode ir embora, mano Você é o bicho mais bosta Oh, como assim? Fez um barulho, mas Porra Fui trollado Eu posso sentir Eu posso ouvir Alguma coisa atrás de mim Essa é a tradução Vai, é muito English, véi É louco Que bagulho eu tô Cara, não dá pra enxergar mais a placa Tenta e treinta e nove É um duzentos assim? Mod boa? Tipo, fácil assim? Essa é a joga muito fácil Tipo, como eu já tinha falado no início Não tem nada de especial É só um joguinho de terror Meia boca Que, tipo, tu joga solo É Roblox, né, mano? É um... Oi, caralho Chega a ser patético assim Oh Para de chá Para de chá Cara, eu vou chegar no duzentos Será que eu vou zerar, mano? E de primeira Gravando ainda Oh, eu vou um bagulho Atrás de mim, velho Eu vou um feixe de luz Quer dizer, não é muito difícil, né? Porra, tá tudo preto Ai, que que é isso, velho? Que que é isso? Ai, caralho, velho Que porra foi essa, mano? Ai, ai, ai Filha da puta Ai, chadinho legal Vamos ver o que acontece Ah, ah Come a minha bunda Vai, pode comer Vai, vai Isso, isso Vai, come Ai Cara Eu não entendi o que aconteceu, velho Apareceu um olhinho E esse olhinho me mandou pro Vasco Ai, velho Que susto, mano Nossa senhora, cara Bom Deu no que deu Ah O vídeo vai ficar por aqui Porque Eu me fudi Mas Espero que tenham gostado Eu não gostei muito desse final Acho que eu consegui chegar nos 200 Não sei se eu cheguei Mas Cara Eu quero saber O que que eu vi Eu vi um olhinho E esse olhinho me matou E eu parei de olhar pra ele Como assim, cara Eu não sei o que ele faz Tipo Eu conheço um bichinho Que é um olhinho com boca E só era um olho Mas depois eu vejo na gravação Quando eu postar o meu vídeo É Vou ficar por aqui E Até a próxima E me recomendem jogos de terror aí Nos comentários Até mais Tchau 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 Tchau